Olá pessoal, estamos começando mais uma aula do Educar em Casa. Meu nome é Débora Rodrigues e a aula de hoje é de História para o oitavo ano. Na aula de hoje nós vamos ver um pouco sobre a Europa no século XIX. Na aula passada vimos um pouco sobre os Estados América no século XIX e hoje nós vamos ver a situação em que estava a Europa no século XIX. A unificação italiana e a unificação da Alemanha. A Europa no século XIX. O século XIX foi um século bastante importante para o poder político da burguesia, em que esse poder político se consolida em toda a Europa. A industrialização se espalha por diversos países da Europa. Disputas de novos mercados coloniais pelas potências industriais. E o alvo de conquistas eram os continentes africano e asiático. A Europa do século XIX foi marcada primeiro por uma grande crise, logo após a guerra, e depois por uma grande intenção de colonizar outros países. E principalmente os continentes africanos e asiáticos, por conta da sua grande produção de matéria-prima e por ser também uma produção de matéria-prima barata, que era oferecido por esses dois continentes, tanto na Ásia quanto na África. E então os países europeus visavam colonizar esses países justamente porque com o crescimento da industrialização era necessário não só a mão de obra, mas também a matéria-prima. E ficaria muito mais barato se eles conseguissem extrair a matéria-prima desses dois continentes do que do próprio continente. Então foi a partir daí que muitos conseguiram entrar no continente, principalmente o continente africano, se apossar, tomar posse de algumas terras e utilizar a matéria-prima para um novo período que eles estavam conhecendo e chegando na Europa, que era a industrialização. A Inglaterra se destaca como potência mundial, porque é o primeiro país que conhece essa nova forma de poder econômico, que é a industrialização. A Era Vitoriana, que durou de 1837 a 1901. Essa Era Vitoriana foi conhecida como a era em que a Rainha Vitória reinou sobre a Inglaterra e foi o período em que mais a Inglaterra foi conhecida pela entrada da industrialização, que foi o primeiro país a conhecer o processo de industrialização trazido pela coroa inglesa. O período também conhecido de maior liberdade, tanto da classe burguesa quanto da classe operária. E um dos períodos de maior riqueza do país, que foi esse período da Era Vitoriana, conhecido como os Anos de Paz na Inglaterra. Na França ocorreram revoluções liberais para limitar os poderes dos reis. Como até então o que reinava ainda era a monarquia e ela ainda ditava economicamente, politicamente, como que funcionava a sociedade. Então, nesse período, começam a ocorrer várias revoluções por parte da burguesia, para que esse poder do rei fosse limitado, ficasse mais também nas mãos do Congresso, que já tinha muitos burgueses que ocupavam esses lugares no Congresso. Houve também muitas guerras por formação de estados soberanos e livres na Itália e na Alemanha. Essas guerras foram porque até então a Itália era um país unificado e a Alemanha, e eles queriam tornar esses países independentes. Então, por conta disso, muitos estados queriam a soberania desses países, então começaram várias guerras de sucessão. E então, a unificação italiana. O Congresso de Viena, em 1814, que foi um congresso em que determinava que a Itália deveria se reunificar, se estabelecer como um país e tirar sua dependência da Áustria. Esse congresso dividiu a Itália em vários estados. Primeiro, no reino de Piemonte e Sardenha, reino lombardo-veneziano e dos lucanos de Pama, Modena e Toscana, os estados pontifícios e no reino das duas Sicílias. A Itália, que buscava unificação, ele vem para dividir a Itália em vários pequenos estados e dar posse desses pequenos estados para outros países. O ideal de unificação, então, foi posto em prática pelo primeiro-ministro do reino do Piemonte, conde Camilo Cavor, a partir de 1852. Um desses estados, que foram divididos, eles começam a buscar pela reunificação da Itália, porque ele percebe que essa divisão não estava favorecendo nem o crescimento econômico nem político da Itália. Então, eles resolvem dar início à unificação em 1852. Ele teve apoio de toda a burguesia, porque era de interesse da burguesia que a Itália se reunificasse, porque isso ia favorecer o crescimento da classe burguesa. E, então, eles organizaram um exército, iniciando assim as lutas para a reunificação da Itália. Em 1859, Calvi e Napoleão III, da França, firmaram um acordo de ajuda mútua. E, graças a esse acordo, a Áustria foi derrotada, fazendo com que ela perdesse o domínio sobre a Itália e a Itália fosse reunificada. Nesse mesmo período, Piemonte e Sardem anexam Lombardia à Parma, Módena e Toscana. Eles começam agora a unificar os estados que no Congresso de Viana tinham sido separados, aos poucos, começando esse processo de reunificação da Itália. E, então, Napoleão Bonaparte rompe sua aliança e firma um acordo com a Áustria e fica com a Veneza. Então, quando Napoleão rompe a sua aliança e firma o acordo com a Áustria e fica com a Veneza, ele, de fato, consegue reunificar o último estado que faltava dentro da Itália para reunificar. Napoleão consegue e, assim, estabelece o período, finaliza o período de reunificação da Itália. Bom, vamos resolver esses dois exercícios. Primeira questão, o que foi a Era Vitoriana? Foi o período do governo da Rainha Vitória, na Inglaterra. Foi o período em que a Inglaterra conheceu o processo de revolução industrial, o novo modelo de economia, assim como liberdade de operários e também em que a burguesia começa a opinar também. Ela cria um congresso, dá lugar à burguesia a opinar, tanto em decisões políticas quanto econômicas do país. Segunda questão, o que caracterizou a política externa das nações industrializadas no século XIX? As nações industrializadas começaram a disputar novos mercados coloniais. O alvo das conquistas eram os continentes africanos e asiáticos, como eu falei aqui, principalmente porque esses continentes ofereciam muita matéria-prima, e matéria-prima que custariam bem menos a Inglaterra, a Europa. Então, eles começaram a querer colonizar esses países, esses continentes, até porque ainda eles não eram, os territórios que tinham as matérias-primas ainda não tinham posse. Eles começaram a colonizar para poder assumir a posse daqueles terrenos e assim também retirar toda a matéria-prima do continente. A unificação da Itália, Giuseppe Garibaldi, líder revolucionário, republicano, convicto e bastante popular, ele reuniu e chefiou um exército de voluntários, conhecido como os Camisas Vermelhas. Marchou sobre o reino de duas Sicílias, conquistando-o em 1860. Nesse mesmo ano, Vitor Emanuel II chegou ao sul da Itália, sendo aclamado rei do país por Giuseppe Garibaldi, conquistando, assim, mais um estado que hoje faz parte da Itália. Em 1866, a Itália alia-se à Prússia numa guerra contra a Áustria e os italianos venceram. Assim, eles começam agora a dominar todos os estados pontifícios. E em 1970, estourou a Guerra Franco-Prussiana e Napoleão III retirou seus exércitos dos estados pontifícios, e, então, começou a dominar a região central da Península, completando, assim, a unificação. Então, com a entrada de Giuseppe Garibaldi, ele consegue, com o exército que ele forma, que é os Camisas Vermelhas, eles conseguem dominar em uma guerra com a Prússia, ele consegue dominar todo o território que ainda fazia parte, que a Áustria ainda estava dominando, retira Napoleão desses estados pontifícios e, assim, ele completa o processo de reunificação da Itália. Trieste e Trento continuaram no poder dos austríacos e só foram anexados na Itália após a Primeira Guerra Mundial. O Papa Pio IX, em relação à perda de seus territórios, declarou-se prisioneiro voluntário do governo italiano, dando origem à questão romana. Em 1922, Mussolini fez o Tratado de Latrão, criando o Vaticano sob o domínio da Igreja. O Vaticano, ele começa a ser, ele foi criado porque o Papa se estabelece no Estado e decide não sair de lá. Então, a partir daí, como ele faz um protesto dizendo que a Igreja Católica não vai sair de lá e que ela era, ela que tinha que imperar tanto economicamente quanto nas decisões políticas e religiosas. Então, é a partir desse protesto do Papa que Mussolini decide assinar o Tratado de Latrão e criar o Vaticano que se torna de domínio restritamente da Igreja Católica. E, então, a unificação da Alemanha. A Alemanha foi dividida também em vários estados, formando assim a Confederação Germânica. A Áustria ficou na presidência dessa confederação. A Prússia disputava com a Áustria a hegemonia sobre os estados alemães. Então, nesse período, havia muita disputa do território alemão entre a Prússia e a Áustria. Os prussianos, então, criaram o Zoveren e a Prússia se desenvolveu economicamente, levando a liderar o processo de unificação. Guilherme I, que era o rei prussiano, fortaleceu o ideal nacionalista, organizando um exército no principal meio de unificação. A Prússia vence a França pelo Tratado de Frankfurt, que é um tratado em que dava posse do território para a Prússia e retirava os exércitos franceses do local. E, então, a Guerra dos Ducados contra a Dinamarca. Por quê? Eles também queriam a posse dos estados alemães, mas eles não conseguem, nesse período, tomar posse, porque já fazia parte da Dinamarca nesse período. Então, começa, se restabelece a guerra entre a Áustria e a Prússia, que é conhecida como a Guerra Austro-Prussiana, e a Guerra Franco-Prussiana, porque era a guerra entre a Áustria e a Prússia, que queria o domínio dos estados alemãos, e do Franco e da Prussiana, que queria o território da Dinamarca. A Prússia vence a França, que é pelo Tratado de Frankfurt. Guilherme I torna-se imperador da Alemanha e Bismarck como primeiro-ministro. Então, a França é obrigada a abrir mão da Ausácia e da Lorena, que era um dos estados em que eram divididos a Alemanha. E, então, a Alemanha começa agora a se industrializar, porque já era de domínio agora da Prússia, que já tinha conhecido, já estava com a nova forma de economia, que era a industrialização, e ele começa agora a colocar sobre essa nova forma de industrialização de economia na Alemanha. Vamos resolver uma questãozinha. O que decidiu o Tratado de Latrão? Para que serviu esse tratado? O que foi esse Tratado de Latrão? Ele resolveu a chamada Questão Romana, com a criação do Estado do Vaticano, como o Papa se reestabeleceu sobre o Estado da Itália, então, o que acontece? O imperador decide assinar o Tratado, dando, assim, autonomia à Igreja Católica e criando um novo Estado, que era de autonomia política e religiosa, de domínio, tão somente da Igreja Católica, e aí cria o Vaticano. Bom, vimos um pouquinho hoje sobre a Europa no século XIX, a Europa vindo de uma crise econômica pós-guerra, enfrentando uma... perdeu bastantes estados e cidades e países para a América, então ele começa a querer se recolonizar, principalmente porque nesse período ele começa a se industrializar, e aí ele começa a querer colonizar não só os países que hoje começaram a fazer parte da Europa, mas também outros continentes, como a África e a Ásia, em busca de matérias-primas que favorecessem na industrialização e acelerassem o processo de industrialização do continente europeu. Nesse mesmo período, a unificação da Itália, o que contribuiu também para essa nova recolonização, a reunificação dos estados, a saída da Áustria, da Itália e da Alemanha, e a inserção deles no continente europeu. E a unificação da Alemanha. E com a unificação da Alemanha, o país começa a se industrializar também, e quando ele começa a se industrializar, favorece a burguesia, fazendo também com que esses países começassem a se recolonizar, porque agora não só a classe burguesa ocupava mais esses países, mas também agora vinha a classe operária em busca de uma nova forma de trabalho. Bom, essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenham gostado, e até a próxima.